Luzes se apagam antes de acreditar no aplaudido mundo Escusas morrendo no submundo Sem ninguém saber onde você vai estar E é fácil dizer quando você não sabe o que eles querem para você O grito de um perdido fora do exílio Encarando o desequilíbrio Esperando cada solstício Para resgatar o distúrbio dessa força e atração Maldição Eles ainda continuam dizer Mudas, 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 mudas Se afasta pra sempre, aqui sempre há de viver em perfeição Mudas, 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 mudas Este latrocínio pelas almas que me leva a conclusão Mudas, 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 mudas Se afasta pra sempre, aqui sempre há de viver em perfeição Mudas, 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 mudas Este latrocínio pelas almas que me leva a conclusão Se lhes dizem será melhor viver em mundo complexo Se lhes dizem será melhor viver por aí sem uma razão Se lhes dizem, será melhor viver em um mundo complexo Se lhes dizem, será melhor viver por aí, sem uma razão Acenda a luz quando eles deixam pela noite sair Acenda a luz quando não vale nada que se trair Eu vejo a morte na viela cujos sonhos passar Tremendo os braços assinando para alguém me salvar Acenda a luz quando eles deixam pela noite sair Acenda a luz quando não vale nada que se trair Eu vejo a morte na viela cujos sonhos passar Tremendo os braços assinando para alguém me salvar Mudas, 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 mudas Se afasta pra sempre, aqui sempre há de viver perfeição Mudas, 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 mudas Este latrocínio pelas almas que me leva a confusão Mudas, 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 mudas Se afasta pra sempre, aqui sempre há de viver perfeição Mudas, 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 mudas Este latrocínio pelas almas que me leva a confusão Se lhes dizem, será melhor viver em um mundo complexo Se lhes dizem, será melhor viver por aí, sem uma razão Se lhes dizem, será melhor viver por aí, sem uma razão Acenda a luz quando eles deixam pela noite sair Acenda a luz quando não vale nada que se trair Eu vejo a morte na viela cujos sonhos passar Tremendo os braços assinando para alguém me salvar Acenda a luz quando eles deixam pela noite sair Acenda a luz quando não vale nada que se trair Eu vejo a morte na viela cujos sonhos passar Tremendo os braços assinando para alguém me salvar Tremendo os braços assinando para alguém me salvar Obrigado.